Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre essa nova entrevista Que quem não sabe o que aconteceu, o Ligar, que eu tenho certeza que para você que acompanha o canal É um cara muito conhecido por vocês, já já eu vou me especificar melhor sobre quem é ele Ele deu uma entrevista onde ele falou sobre seus projetos, sobre sua carreira, mas também falou muito sobre o novo em futebol, né rapaziada E como ele é um cara que esteve envolvido há anos, anos, anos em produções de PES, tendo próprio em futebol Nós iremos ver as respostas que ele deu, porque se, talvez tenha revelado algumas novidades, algumas informações e algumas coisas interessantes, né rapaziada Então desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação Do que sairá nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir aqui no canal, beleza? Então vamos ver pelo tempo, bora para o vídeo Bom rapaziada, aqui estamos nós, né velho? Mas antes eu quero dar um aviso para você que quer apoiar o seu time do coração e de quebra, quer ganhar uma graninha extra, né cara? Aproveita que hoje é sábado, início de rodada do Campeonato Brasileiro e de diversas ligas europeias espalhadas pelo mundo E aposte na 1xbet Sim, você pode apostar em diversas modalidades, em diversos esportes, em diversos times diferentes Se você conseguir acertar, você vai ganhar uma graninha bem bacana, né cara? Então faça assim como eu e lucre bastante E é claro que se falar que no final do mês você vai ter aquela graninha extra para cervejinha, para ir no restaurante Uma coisa que você não teria caso você não descobrisse isso anteriormente, né cara? Então segue a dica do Manoelba, acesse aqui o primeiro link na descrição, se cadastre e comece assim a ganhar prêmios, né cara? Comece assim a concorrer prêmios e também ganhar aquele dinheirinho extra apostando no seu time do coração, fechou? Então não perde tempo, se cadastre aqui pelo link que está aqui na descrição que você já vai ganhar um bônus bem interessante, fechou? E fica lá com esse aviso que já já eu volto com vocês As apostas em esportes A energia flui O time vai com tudo A vitória está chegando O Anxpert, a vitória Então acata a dica aí que eu acabei de passar para vocês Entra aqui no primeiro link na descrição e façam suas apostas, beleza? Então vamos lá aqui para a entrevista que o Ligar deu, né rapaziada? Para o site Game Reactor, como vocês estão vendo aqui, o site da entrevista completa vai estar aqui na descrição E vamos aqui ver o que foi dito, ele falou muito sobre sua carreira, sobre seus novos projetos Agora que não faz mais parte da Coramia, mas também falou muito sobre o eFoto Bora cara, aqui é o nosso grande interesse, né rapaziada? Ele falou aqui um pouco sobre o seu futuro e tal Que ele sim vai ser um diretor, um chefe se não me engano, de uma equipe de futebol, né rapaziada? E é bem interessante, a entrevista tem mais de 32 minutos, então é bem complexa, né rapaziada? É bem complexa E aqui primeiramente ele fala sobre a evolução do PES nos últimos 5 anos, né rapaziada? Nos últimos 5 anos, ele fala assim sobre a evolução do PES, ó Ele falou assim, relembrou o seu tempo de Konami, falou que amou estar e vai sentir falta das pessoas E falou assim que a oportunidade era boa demais para te escapar, né cara? De trabalhar em uma equipe de futebol, esse que era o grande sonho dele, né cara? No entanto, ele se orgulha da evolução do PES e do eFoto nos últimos 5 anos Apontando-se as mudanças alcançadas em aspectos como as já citadas ativações com clubes enomados Ou aumento da qualidade das equipes e recursos internos da divisão europeia, né rapaziada? E também falou que tem outra coisa que ele vai sentir falta, que é sim os fãs Que a cada dia estão mais exigentes e envolvidos com a franquia do eFootball E como vocês sabem, ele falou assim que se orgulhou bastante do rumo que a franquia tem tomado nos últimos 5 anos Principalmente ter as grandes equipes ao seu lado E vocês sabem que pelo que eu falei para vocês, ele foi o grande responsável pelo acerto Com o Manchester United, com o Bayern, com o Juventus, com o Barcelona Ele foi o grande responsável, né rapaziada? Então eu não sei se o funcionário que entrou ao seu lugar vai ter a mesma capacidade de fechar também com grandes equipes europeias É claro que eu creio que ele deve sim ter talvez trabalhado em alguma equipe até anunciar a sua saída, né rapaziada? Então talvez sim que no próximo dia 25 eles anunciem uma nova equipe que tenha sido fechada pelo próprio Liga, né rapaziada? Então eu estou muito ansioso para ver Porque já vimos que capacidade ele tem, né cara? Porque não é fácil fechar com tantas equipes mesmo tendo o FIFA ao seu lado, né rapaziada? Como concorrente Então já vimos sim que ele fez um excelente trabalho Talvez tenhamos sim um grande parceiro Sendo anunciado que foi ainda assim fechado por ele mesmo ele estando distante da Konami atualmente Ele falou assim, como acertar o primeiro grande videogame de esportes gratuito? Ele falou, se a conexão cair, você vai ver que ele saca constantemente a conexão do jogo Porque segundo ele, esse é o grande ponto sim que deve ter dado maior atenção pela Konami Porque é um jogo gratuito sim, ele falou que se não for levado grande atenção a conexão do jogo E a conexão for porca Não adianta que os fãs não irão curtir mesmo o jogo sendo gratuito, tá ligado? E como eu falei para vocês em alguns vídeos atrás Mesmo o jogo sendo gratuito não quer dizer que o serviço tem que ser feito de qualquer jeito, né rapaziada? Porque mesmo que o jogo seja gratuito, de graça, a galera baixe Mas seja um serviço completamente porco A galera não vai querer voltar nunca mais Mesmo não pagando nada por aquilo, né rapaziada? Eu diria que pelo fato de não ter pagado nada vai até facilitar ainda mais Com que as pessoas abandonem o jogo mais facilmente, né cara? Então sim, mesmo o jogo sendo gratuito tem que investir pesado nesse sentido, né rapaziada? Então falando assim que um novo negócio de modelo Que para, claro, será um desafio se não atender os exercícios que devem ser levados Em consideração para o negócio free to play Temos visto nos últimos anos muitos jogos que foram totalmente bem sucedidos como o F2P Mas também são muito bons na criação de novos conteúdos Gerenciar continuidade dos negócios é ótimo com notícias Ele também fala que lançam novos mapas, novas armas Como no Fortnite e outros semelhantes Vocês estão vendo o que ele falou? Que tem sim que ser também muito interessante o lançamento de conteúdos do eFootball E é claro que isso tem que acontecer É premiando a comunidade, como você vira Ele falou que lança novas armas, lança novos mapas Mas o que o Grêmio poderia fazer em um jogo de futebol? É claro, o mapa seria o estádio As armas seriam a bola Então eles poderiam ir lançando esse tipo de conteúdo, né rapaziada? E premiando os fãs decorrer que eles mais vão jogando E é a única forma que o Grêmio tem que fazer isso, né? Porque um jogo de futebol não tem como fazer muitas coisas fora disso Fora do nicho, tá ligado? Então eles tem sim que ir, vamos dizer Que filtrando esses pontos, né rapaziada? E também fala assim que basta jogar gratuitamente Não vai consertar tudo Você tem que ter certeza que vão construir um modelo e tal Que também que os usuários desejam retornar E eles também mantenham o interesse Que eles possam ver Ok, eu posso fazer isso Posso desbloquear essas coisas Então acessar outra área Competir online com as plataformas Sem restrições pela plataforma em que jogo, né rapaziada? Então vocês viram que o jogo não tenha restrições Que o usuário consiga acessar todos os recursos Para conseguir desbloquear os recursos que ele mais deseja, tá ligado? Não que o jogo o presenteie da forma totalmente aleatória, né cara? E tá falando que você tem que garantir que a conectividade online Tem que garantir, né rapaziada? Porque se isso não funcionar, você não terá uma experiência E os usuários vão embora Como vocês estão vendo, eles estão falando novamente da conexão, né cara? É que segundo ele, é o ponto que tem que ter mais atenção Então vocês já estão vendo, obviamente Qual será o grande foco da Konami nesse ano, né rapaziada? Qual será o grande foco? Não tem como ser diferente Ele falou que além de se tornar um jogo com o serviço Gas Ele continua com as atualizações constantes que virão E ele também fala que o serviço deve continuar a evoluir sua faceta no eSports Ou seja, nos torneios online E também alcançando uma competição saudável e fisgada Aqui estão algumas dicas, né rapaziada? Porque ele dá para seguir no caminho certo Ele tá falando aqui que tem que garantir que a conectividade online funcione Porque se não funcionar, não terá uma ótima experiência para os usuários E ele também vale para o aspecto social Ele também fala, rapaziada, que você quer poder entrar com três amigos Jogar um jogo, competir com outras pessoas online Isso é também interessante Porque como vocês sabem, serviços online como Fortnite, Free Fire Consegue, vamos dizer, explantir amplamente o número de jogadores em uma única partida Então seria interessante a Konami também fazer isso Vamos supor, fazer parecido no esquema que a eSports faz no Pro Clubs Fazer com que várias pessoas consigam jogar simultaneamente Eu acho que isso seria muito bom para o jogo Se eles lançassem um modo e que, vamos supor, cada jogador utilizasse um jogador da partida É claro que a conexão do jogo, fi, tem que ser perfeita para conseguir aguentar todo mundo simultaneamente Mas vamos supor, 11 contra 11, sendo todos os jogadores Z, como seria algo surpreendente, né velho? Mas é claro que a Konami vai sim ter que ter uma conexão boa antes de fazer isso, né cara? Porque se lagar para um, vai lagar para todo mundo e vai ficar aquela bagunça, né rapaziada? Vamos ver aqui, ó Você queira ter o seu próprio time com o qual você compete E você tem o seu grupo de amigos que competem todas as terças, quintas e sábados e tudo mais A mesma coisa que acabamos de ler aqui abaixo Mas no geral insiste que é uma jogada muito corajosa da Konami E acha que é uma direção interessante E acha que é uma jogada inteligente para a Konami Isso os coloca em uma posição muito diferente a nível competitivo Claro que a equipe terá muito a fazer em termos de desenvolvimento, marketing, live service ou engajamento Mas isso já está sendo trabalhado há muito tempo Como vocês viram aqui, ele falou que já está sendo trabalhado há muito tempo E confia nas pessoas que estão produzindo o PS Como eu falei para vocês, né rapaziada? É claro que apesar dele ser o chefe geral de licenciamento De negociações com as equipes europeias Ele também devia estar não envolvido Mas sim por dentro do que acontecia em outras áreas Em outros setores da produção do jogo Então ele deve sim ter mais propriedade para falar Porque ele, muito mais do que nós aqui Que trazemos vídeo para o YouTube ou para vocês consumidores Sabe muito bem como é que funciona Como as coisas andam lá dentro, né cara? Então ele falou sim que todos esses pontos, como o live service, o serviço online O marketing e também o engajamento está sendo trabalhado há muito tempo pela Konami Rapaziada, talvez não da forma mais correta Mas ele garantiu que isso sim está sendo feito da forma correta E ele falou sim que acha que é uma direção interessante E está gostando do rumo que o PES está tomando Então será, mano? Aquele item tudo para ser o melhor PES de todos os tempos Será que isso pode ou não acontecer? Bom rapaziada, sendo bem sincero com vocês, mano É muito difícil falar dessa forma, né cara? Porque já tiveram o Pro Evolution só aqueles muito bons no passado, né cara? O PES 2013 Tivemos o PES 2020 também que foi muito bom, né rapaziada? Tivemos muito... Mano, indo até um pouco mais longe PES 2009, PES 2010 Foram excelentes, né rapaziada? Então será que a Konami Sim vai ter âmbito Para conseguir fazer um jogo melhor do que esses, cara? Sendo um jogo gratuito da forma que ele está sendo desenvolvido? Eu vou ser sincero com vocês Eu não estou desanimado com o jogo Não dá para falar dessa forma Mas eu não estou mais animado do que eu estava nos anteriores, né cara? No 2020 eu estava muito animado Muito mesmo, cara Esse ano eu não estou nem de perto animado Eu estou parecido com o que eu estava no ano passado Em que o jogo foi lançado como Season Update Então não tem como eu falar para vocês Garantir que eu acho que na minha opinião Vai ser o melhor jogo, né rapaziada? Porque eu lembrando da minha experiência jogando o PES 2013 E eu imaginando eu jogando esse futebol São coisas completamente diferentes Talvez eu vá me divertir, vá Mas aquela sensação que eu joguei foi única, tá ligado? Então eu acho muito difícil desse futebol chegar a ser um jogo O melhor PES de todos os tempos É claro, ele não trabalha na Konami Então ele não teria obrigação de puxar o saco da Konami Mas talvez por ele estar tantos anos envolvidos com o game Com o jogo É claro que ele falaria bem, né rapaziada? É claro que ele falaria que a Konami está fazendo certo Está fazendo correto Está gostando do rumo que o PES está tomando Mas eu não sei, né rapaziada? Como vocês sabem, é algo bem arriscado Sim, pode ser um jogo que agrade a comunidade A galera pode gostar, pode se divertir Mas falar que vai ser melhor que o PES 2013 Que vai ser melhor que o PES 2009 Que o PES 2012 É estranho, né rapaziada? É difícil eu falar isso para vocês, né cara? Mas quero que você deixe a sua opinião Você acha que tem tudo para ser o melhor Ou para ser o pior? É claro que ser o pior também vai ser difícil, né cara? Porque superar o PES 2014 é complicado, né rapaziada? Mas, mano, pelo que vimos Pelo menos no trailer Mano, eu não diria que a Konami está muito longe De fazer isso não, né cara? Mas agora, comparar com os melhores Eu acho que já é um pouco de exagero, né rapaziada? Eu já acho que é um pouco de exagero É claro, tem que ver como estão os modos A única coisa que vimos mais perto Mais próximo até o momento foram A gameplay e os gráficos A jogabilidade Apesar de não termos jogado o jogo E mais a Konami ainda assim Garante que vai mudar tudo Até a versão final Então sim, ainda é muito cedo Para falar se é ou não é O melhor jogo de todos os tempos Eu diria para vocês Que o que temos até o momento Até o dia 14 de agosto Que é quando estou gravando esse vídeo Tem tudo para ser De longe um dos melhores, tá ligado? Tem tudo para ser um dos piores, né cara? Está longe de ser um dos melhores esse eFootball Pelo menos o que está sendo mostrado pela Konami A Konami poderia fazer um marketing um pouco melhor Que poderia assim deixar o público um pouco mais animado Com esse mesmo game Poderia, né rapaziada? Mas eles não estão fazendo isso Não está saindo nada Eles soltaram o trailer Responderam algumas perguntas Que a galera tinha em relação ao game E só isso, tá ligado? Não está saindo mais nada em relação ao jogo Eles poderiam ir dosando Lançando trailers Com pouca normalidade Que nem a eSports faz Lançam um trailer de duas semanas De três em três semanas Mas a Konami não faz isso, né rapaziada? E deixa assim com que a galera consiga Continue por pensar que o jogo está um lixo, tá ligado? E como eu falo Isso é realmente péssimo para a imagem do jogo Mesmo ele sendo gratuito, né cara? E vocês acham que é interessante Como eu falei para vocês em alguns vídeos atrás A Konami vai lançar o jogo como uma demo O FIFA vai sair na mesma época Vai vir o FIFA completo E a Konami só vai liberar os seus conteúdos Para completar o jogo só no ano que vem, tá ligado? Então é uma bagunça só, né cara? Uma bagunça só O que eu tenho para falar para vocês até o momento É que esse péssimo está muito longe de ser um dos melhores Não tem nada para ser um dos melhores, tá ligado? Sinceramente, dando a minha sincera opinião para vocês Mas o que nos resta é aguardar Para ver o que vai sair nos próximos dias, né? Eu acho que o dia 25 vai ser determinante Do dia 25 ao 27 Que é quando teremos mais informações oficiais É assim quando devemos ter mais detalhes quanto a tudo Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve no canal antes de fechar o vídeo Para não perderem mais nenhuma informação Eu corro por aqui, rapaziada Até a próxima E... Falou! 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 Tchau, tchau.